Vamos lá, deixa eu mandar aqui a próxima, top 8, top 8 da semana. Posso empurrar a minha moto na contramão ou na calçada ou isso dá multa? O que você acha, Gleidson? Manda aí. Considerando que o veículo, se estiver transitando pela contramão, ou transitando na calçada do passeio, ele está cometendo infração, como regra, é infração, sim. Essa infração seria, no caso aí da contramão, lá no artigo 8.6 do CTB, se for contramão numa via de sentido dupla, é infração grave, se for numa via de sentido único, é infração gravíssima. E se fosse na calçada, lá no artigo 9.3, é uma gravíssima vezes 3, olha, a multa, 880 reais e 41 centavos. Porém, nas disposições gerais do Manual Brasileiro de Fiscalização de Trânsito, nós mencionamos já agora há pouco, nós temos a seguinte previsão. Se, por acaso, o condutor estiver empurrando o veículo na calçada, na contramão, numa situação dessa, em razão de uma pane mecânica, uma pane elétrica ou algum defeito, não caracterizaria infração. É importante deixar claro que quem se equipara ao pedestre para todo efeito legal, enfim, em direitos e deveres, é o ciclista. Isso está muito claro no CTB, Pará I, Artigo 68, o ciclista... Só para entender, uma passarela, por exemplo, o camarada montado na bicicleta, ele não pode atravessar pela passarela. Agora, se ele desce da bicicleta e empurra a bicicleta, ok, beleza. Já o motociclista não pode fazer isso, a menos que o problema tenha sido uma pane mecânica, não é isso? Exatamente. O ciclista, tranquilo, o ciclista está ali, na calçada, na contramão, empurrando a bicicleta dele, é, entre aspas, um volume, uma carga, qualquer coisa do tipo. Então, ele se equipara ao pedestre. O motociclista, não. Se ele pegou ali a moto dele, desceu, aí ele olhou, tem uma... eu tenho que fazer o retorno, passei aqui da entrada, o retorno fica um quilômetro à frente. Aí ele desce e vai empurrando. Isso é infração, lá no artigo 8.6, por transitar na contramão. Como eu disse, grave se for sentido duplo, gravíssimo se for uma via de sentido único. Agora, ele está voltando na contramão, porque está com um problema mecânico, uma pane elétrica, um defeito, em razão ali, está conduzindo, tem algum problema, mas fica ali atrás, 500 metros, fica a oficina. Então, ele pega, está ali na contramão, isso não caracterizaria infração, por ser uma situação excepcional. Aí ele... Lembrando... Essa situação. Lembrando que pane seca não entra, tá? É verdade. O combustível, o posto está logo ali atrás, 50 metros, na contramão não volta, não, porque se a polícia ver, dá melhor. Aí, e ainda tem infração da pane seca, que é média lá, que é quatro pontos na carteira, ainda tem essa, né? Então, essa prerrogativa de empurrar a moto e deixar de ser infração, depende. Se for uma pane no veículo, um defeito mecânico ou coisa do tipo, e ali você voltou ali alguns metros na calçada ou na contramão para chegar em uma oficina mecânica ou num lugar mais seguro, beleza. Agora, acabou o combustível. Ou então, se o problema não foi pane, você está voltando, para não ter que dar a volta no quarteirão, não vai não, que dá problema.